Tô linda, amor, é, dos olhos pequenos Fala porque eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Essa minha eu briso, falo alto grito Pois se joga na vida do maloco MC Eu não sou bandido, sou cantor de fã, de verdade gata eu te admiro bastante Te abstei de longe, você percebeu, hoje que eu descubro o sabor do beijo seu Seu mozão sou eu, minha princesa é você, procura saber, quem eu diga esse desejo Esse maluqueiro que hoje explora pra ficar com você, e tá chateando, te chamando pra fazer um rolê Basta tu querer, eu mesmo nem vou dizer, eu quero você, porque querer não é poder Pego lá da risada, risco o olho e chama eu de bebê, eu já fico boco, falo pego o bebê pra você Pego lá da risada, risco o olho e chama eu de bebê, eu já fico boco, falo pego o bebê pra você Fone da amoré, dos olhos piquem, papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso, adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Fone da amoré, dos olhos piquem, papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Nessa mina eu briso, falo alto e grito Pois se joga na vida do maloca em ICD Eu não sou bandido, sou cantor de fã De verdade gata eu te admiro bastante Te avistei de longe, você percebeu Hoje que eu descubro o sabor do beijo seu Seu mozão sou eu, minha princesa é você Procura saber quem eu diga esse desejo Esse maloqueiro que hoje implora pra ficar você E tá chateando, chamando pra fazer rolê Basta tu querer, eu mesmo nem vou dizer Eu quero você, porque querer não é poder Pelo lado da risada, risco o olho e chama eu de bebê Eu já fico bobo, falo pego o bebê pra você Pelo lado da risada, risco o olho e chama eu de bebê Eu já fico bobo, falo pego o bebê pra você Olhe da morena, dos olhos piquem Papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Olhe da morena, dos olhos piquem Papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso